Os menino e menino, chique ou não? Como é que cê está? Galera, é o seguinte, esse dia eu deixei uma caixinha lá no Instagram, lá nos stories, a galera mandou perguntas, nós respondeu, interagiu, foi um trem bacana até. É o que eu falo para vocês, se eu não puder ajudar, atrapalhar vocês também, eu não vou e essa interação, essa troca de ideia, isso é legal para todo mundo, entendeu? E dentre as perguntas, teve uma que eu gostei, aí eu printei ela, postei lá no Instagram, a galera respondeu e tal, foi legal as respostas e eu resolvi fazer um vídeo aqui para nós trocarmos uma ideia. A pergunta foi o seguinte, é muito difícil passar em engenharia agronômica? E eu respondi o seguinte, não é não, só depende de você, dedicação, estudar, não dar desculpas, não se vitimizar, tudo que a gente quer, a gente alcança. Então, o que eu vejo aqui? Eu coloquei essa resposta lá no Instagram, postei e bastante gente veio e escreveu embaixo assim, a maioria das respostas foi assim, dos comentários, entrar não é fácil não, difícil é sair. Ah, nada que em sete ou oito anos você não conclua o curso, você entendeu? E como eu falo para vocês, respeito a opinião de cada um de vocês, mas esse tipo de pensamento eu jamais vou aceitar, jamais vou aceitar, porque eu acho que para uma pessoa que quer crescer, eu acho que para uma pessoa que tem um objetivo, eu acho que a gente não pode jamais pensar assim, ah, o curso é cinco anos, eu vou terminar ele com sete ou com oito, não, de jeito nenhum, sabe por causa de que galera? Jogo é jogo e treino é treino, você entendeu? Você tem que treinar bem treinado para a hora que você chegar aqui ó, no jogo, você não fazer coisa errada, você tá entendendo? Então eu penso assim, a faculdade já começa a mostrar alguns profissionais que de lá vão sair, quando você entra na faculdade de agronomia, você sabe que o curso vai durar cinco anos, certo? Você tem que terminar o curso com cinco anos gente, você tá ali para estudar, ah, mas eu trabalho, é puxado o curso, é difícil, eu não aceito esse tipo de desculpa, de jeito nenhum, sabe por causa de que? Eu vou marcar a minha esposa aí no vídeo, eu não sei se ela vai ver, se ela tiver tempo ela vai ver, né, eu vou falar para ela que eu fiz o vídeo, que a vida dela também é bem corrida aqui, o dia a dia dela, e eu vou falar para ela dar uma olhadinha no vídeo, por que que eu vou marcar a minha esposa? Porque ela é prova viva das coisas que aconteciam, eu trabalhava o dia inteiro, certo? Quando eu estudava, e eu chegava em casa ali umas seis e meia, tomava um banho rapidinho, pegava alguma coisa para comer e ia para a faculdade, certo? E estudava, e quando era semana de prova, eu chegava em casa às vezes dez horas da noite, nove e meia, dez horas da noite, eu jantava, sentava lá na cozinha, ela ia dormir, nós ainda não tínhamos filhos, e eu estudava até três horas da manhã, certo? Dormia até umas seis, acordava, lavava o rosto e ia para o trabalho. Sabe o que que eu fazia? Eu fazia uns resumos nos papéis, eu pegava as matérias, fazia uns resumo, grampeava ali, queitando de folha, jogava dentro do carro e levava comigo. E eu tava trabalhando na rosta e tal, na hora do almoço eu dava uma lida, soltava um serviço, dava uma brechinha de quinze, vinte minutos, eu sentava dentro do carro, dava uma lida, entendeu? Eu ia lá na, na oficina lá, vinha um trator, uma plantadeira que tava arrumando, eu encostava num canto, dava uma lida, eu me virava. Sabe por quê? Porque quem quer consegue. Então, meus amigos que tão estudando, pra quem vai ingressar na faculdade agora, esse é meu pensamento, como eu disse, respeito a opinião de cada um de vocês. Só não, só não posso concordar com esse tipo de pensamento, entendeu? É, pra quem quer dar um jeito, quem tem um objetivo, quem tem um sonho, vai buscar, você entendeu? Se vira, passa a madrugada estudando, dorme três horas por dia, duas horas por dia, dá seus pulos. Se você quer, você vai conseguir. Sofre agora, lá na frente, você vai ter um pouco mais de tranquilidade. Escuta o que que eu tô falando pra vocês. Se o curso é cinco anos, faz ele com cinco. Porque se você fizer com seis ou com sete, você tá jogando dois anos, que você podia tá trabalhando, ganhando dinheiro, no lixo e estudando, entendeu? Então, eu não aceito esse tipo de coisa. Mas o que eu mais vi na faculdade, galera, sabe o que que é? Principalmente daquelas pessoas que não sabem nem quanto que custa o valor da mensalidade, quando é a faculdade particular. Porque é o papai e a mamãe que paga. É os caras que iam pra faculdade de calça apertada, fivela desse tamanho aqui, canivete na cintura, levava garrafa de tereré, o paeiro aqui no bolso. Aí, o professor tava lá na sala de aula explicando a matéria, e o bonito tava lá no banco, sentado, pitando um paeirinho, pitando um paeirinho, tomando um tereré, tirando foto, postando na rede social, e no dia da prova, era desse jeito que acontecia com ele, certo? Porque o cara quando tá ali colando, ele tá enganando ele mesmo. Ah, Lucas, você nunca colou? Já, eu já colei, já fui aluno. Você entendeu? Mas eu tenho certeza pra você que noventa por cento foi no peito. Às vezes até noventa e cinco. Um exemplo que eu dou pra vocês, eu vou marcar um outro amigo meu aí, que estudou comigo. Rogerão, um abraço pra você. Nós íamos pra faculdade junto, você entendeu? A vida dele também é corrida, ele trabalhava o dia inteiro também, ele é gerente num armazém lá no Goiás, num armazém grande. Nós íamos uma semana no meu carro, uma semana no carro dele, pra rachar a despesa. Nós estudava junto, na mesma sala. Ele formou também com cinco anos, você entendeu? E sabe o que que acontecia? Nós estudava, eu estudava junto. Às vezes eu passava lá no armazém, nós dava um estudado, nós estudava na hora do intervalo, mas nós assistia as aulas, você entendeu? Ah, você não tomava uma cervejinha? Eu raramente tomei uma cerveja quando tava na faculdade, porque eu era casado, você entendeu? Eu não envolvia com essas festas de faculdade, isso aí eu falo pra vocês mesmo numa boa. Faculdade tá ali, gente, quem é sorteiro, é a hora de divertir, tem as festas, tudo, mas tem que saber separar. A hora da diversão, a diversão é a hora de estudar, estudar, entendeu? Porque, aqui ó, isso aqui é o mercado de trabalho, isso aqui é o campo pros engenheiros agrônicos, elas tão falando de engenheiros agrônicos. O mercado seleciona, companheiro. Se você não fizer um treino bom, na hora que chegar do jogo, você também não vai fazer um jogo bom. Pode ter certeza disso aí. Então, isso que eu falo pra vocês, treino é treino, jogo é jogo. Faça bem seu treino, porque a hora que chegar aqui no jogo, o mercado seleciona. Aqui, gente, aqui não tem perdão. Aqui, se você fizer uma cagada, aqui se você errar, aqui se você não souber, vai vir outro que sabe e vai entrar no seu lugar. Aqui não dá pra... Ah, eu fui mal aqui nessa lavoura. Só que você é empregado, você tem que prestar conta, você tem que fazer as coisas acontecerem. Você fez uma cagadinha aqui e ali você foi mal, você vai ser mandado embora. Você entendeu? Aqui não tem jeito de você repetir de ano. Ah, eu não passei agora aqui com essa soja aqui, não foi bem? Mas no próximo ano eu vou passar, porque aí eu vou caprichar mais. Aqui não tem jeito, você entendeu? Aqui não tem jeito de repetir de ano. Então, eu falo pra vocês, companheiros, vocês que estão entrando na faculdade, vocês que estão estudando, empenham. Você entendeu? Ainda mais quando o pai de vocês paga pra vocês ou ajuda vocês. Ainda mais quando vocês mesmo tem que trabalhar, tem um emprego aí, num supermercado, numa revenda, o emprego que seja que vocês têm pra tirar o dinheiro pra pagar a faculdade de vocês. É sofrido, é suado, é ralado. Então, se a faculdade é cinco anos, termina ela com cinco anos. Pode ter certeza que a maioria dos profissionais são selecionados lá no banco da faculdade, você entendeu? Lá, o mercado já começa a saber quem é você, você entendeu? Eu fiz uma prova de fitopatologia uma vez, gente, me lembra até hoje, queria contar pra vocês. Esse amigo meu, Rogerão aí, tava comigo. Rapaz, o professor chegava na sala de aula, ele dava 200 slides em duas aulas seguidas, uma barbaridade. E eu praticamente quase fechei uma prova dele. Eu lembro que a prova valia dez, acho que eu tirei nove vírgula oito, sabe? Quase fechei a prova dele. Aí ele veio parabenizar, nossa, parabéns. Você foi muito bem, você trabalha o dia inteiro, eu sei onde você trabalha, sei de sua correria. Eu falei, não, não tem nada de parar bem, não. Eu estudei pra ir bem na prova mesmo, pra não precisar carregar a recuperação ou depender da nota da outra prova. Quando o pessoal tiver tudo sofrendo lá pra fazer outra prova, eu já tô de boa na lagoa. Você entendeu? E ele falou assim, é essa mentalidade mesmo. Mas eu já trabalhava, você entendeu? As coisas pra mim nunca foram muito fáceis. Eu sempre tive que correr atrás pra conquistar. Então é onde eu falo pra vocês mais uma vez, pra não encerrar isso aqui. É difícil entrar, gente? Não é fácil não, você entendeu? Eu conheço muito vestibulando que foi e não conseguiu no primeiro ano, no segundo, entrou no terceiro, entrou no segundo. Estuda pro vestibular, vai lá, faz a prova. Você entendeu? Entendeu? E entrou na faculdade, empenho, cinco anos. Tem a hora de divertir, tem a hora de brincar. Mas não seja aqueles caras que chegam lá com o fivelão, o canivetão, o tereré lá. Meu parceiro, você é estudante de areia agrícola, você não é cowboy, você não mundo em boi, você não é formado ainda não. Aí chega lá pitando paeiro. Porque o cara que é engenheiro agrônomo tem que pitar paeiro. Eu já pintei muito paeiro, entendeu? Eu era pitador de paeiro. Mas na faculdade, quem estudou comigo, professor meu, colega meu, eu nunca fui esse tipo de gente, não. De ficar lá na pracinha da faculdade, tomando tereré dez horas da noite, nove horas da noite, fumando paeiro, enquanto a aula tava rolando. Não. Se a aula tá rolando, eu tô dentro da sala de aula. Isso mostra o respeito que você tem com o professor que saiu da casa dele, que preparou aquela aula pra levar ela pra te ensinar. A gente precisa respeitar esses profissionais. Fica com Deus menino, já falei demais. Tchau, obrigado!